O Léo e o Renato Noguez, só 5 vão para a final Tá tudo ok, tá tudo ok, sobe placa, sobe placa, vai subir o Gil dos motores, largou Largou, largou, largou Matheus Alemão, não movimenta ele, mas o Robiçoca me larga na frente Moto 3, S7, vamos para ele Enquanto vem ele na dianteira, vem puxando o pilotão, vem ditando o ritmo da prova Moto 3, S7, Matheus Alemão que já pontuou ali 5 pilotos, o top 5 vai para a final Circuito Zé Neto das Cadeiras, voltando ao calendário do Velocorce Ares Vem para a reta final, vem para a reta aqui da principal, Robi Moto 3, S7, Matheus 58 O garoto Luiz Gustavo que tá no top 2, o garoto da Metalúrca Boa Vista e a piscina do Zé Já O top 2, o top 2 já vem ele Tá aqui de definir boinas, são 7 voltas para eles 5 pilotos vão para a final O restante dos pilotos da local, já prepara aí, já pode pegar a outra polícia e já pode Tomar o nome dos pilotos da segunda lei Vamos lá Mantém a liberança da prova, o piloto 4-3 Moto 3, a moto dele é Matheus Alemão Após dele vem um garoto, o Luiz Gustavo com a 58, vem andando forte também Já pontuaram ali na saída do currubão, vem para a principal agora para abrir mais uma Passa aqui o Matheus, passa o Luiz Gustavo Passa aqui o Arroco também Passa aqui o Pedro Vamos lá São 5 pilotos que vão para a final Matheus Alemão, mandeira diante da prova ali, seguindo de perto pelo garoto Luiz Gustavo Lembra tá ali, o Arroco também tá ali na 4ª posição Desceu, desceu, vem quem vem Já pontuou aqui de novo para abrir mais uma Passa o Matheus, passa o Luiz Passa o Luiz Passa o André Luiz, passa o Arroco Passa aqui também o Mauro Jonas O top 5, o top 5 vai apontando aqui Os 5 primeiros no top final Essa classificatória é categoria local Na chanteira da prova tem um garoto com a 3, Matheus Alemão E vem seguindo de perto ali pelo garoto Luiz Gustavo Vem andando forte, já chegou ali, vai para cima agora ali na saída do contorno ali no oeste Luiz Gustavo, vai para cima ali do Matheus Lá vem ele de novo, se apontaram aqui na saída do Curumão Matheus Alemão é o nome dele, vem de todo o ritmo da prova Luiz Gustavo Porta atinado, vai para cima dele, é só classificatória André Luiz, passa o Arroco Em 9-9 é o Vito Da GF Motos, passa aqui também o Diego Passa o Pedim, tá todo indefinido Mantém-se, depende bem Mantém a dianteira da prova ali na reta Aposta o Matheus Alemão O garoto Luiz Gustavo com a 58 Piloto da Metalúdica Boa vicia, o oficino já já está ali no top 2 Deixa eu ver Continua ali na frente da liderança o Matheus Alemão São 7 voltas para eles O top 5 vai para a final Já apontaram ali no contorno do oeste Lá vem eles ali E vem com o Curumão aqui para a reta principal A pobre mais uma Vai subir placa de duas voltas Já apontaram aqui Matheus Alemão é o nome dele na liderança Luiz Gustavo está na coladeira André Luiz, passa o Arroco E com a 0-1 Vamos lá Vamos lá Última volta agora eles É só classificatório É só demorada nova Já apontaram ali O vem Matheus Alemão Mantendo o papel Última volta Luiz Gustavo Está ali na cola dele Arroco já está ali no top 3 André Luiz cai para a 4ª posição O vem ali O Matheus Alemão Piloto da Arroco Na liderança da última volta Olha o Luiz Gustavo ali Bota por dentro E por dentro o Luiz Gustavo Retoma a posição o Matheus É só classificatório O Arroco está ali na 3ª posição André Luiz agora no top 4 5ª posição Adolfino Baixa para a F-Motos É o top 5 Última volta Vem para a quadriculada Para fechar O top 5 vai para a final Já apontou ali Matheus Alemão Luiz Gustavo está ali na cola dele O Arroco também está ali Lá vem eles Vem para o Noro Na U.S. agora Já apontou Vem para a quadriculada Para fechar Abindo a primeira bateria de hoje No círculo Do Zé Neto Das Cadeiras Bora da Nova E prepara a quadriculada E Matheus Alemão Garoto da Orroco Aqui vem para fechar Em primeiro Passa Luiz Gustavo No top 5 do garoto Da metalúrgica Boa Vistra Passa o Arroco em terceiro André Luiz Na 4ª posição Caldinho Autopeças E o Doutor Arranjo Para o Categoria Categoria Local Vem para a primeira Na sua cidade O Samba Cilindiano Piloto Dado Coratório Como sempre O piloto Tônio Cai Em Cuxão Cilindiano Piloto Dado É Categoria Local No top 5 minutos São 7 voltas De muita emoção Para você Aqui na reabertura O maior e melhor Circuito Inferno De nossa região De 20 metros Das Cadeiras Morrada Nova Ceará Pedimos a liberação Da pista O vídeo De X Resistiu tudo E o voto De Sabonete Líder Pito Quem vem Puxando A fililiana Veio de naves O piloto Naves Mostra o 7 e 8 Puxando A fililiana Esse número Tem palinares Edson Cabeção E na segunda Puxão O piloto Da 200 A gente vê Vem cá Erra mesmo Vem cá Erra mesmo Na segunda Puxão O piloto Na terceira Puxão O piloto Da moto 7 e 7 Essa categoria Legal Se classificam 5 pilotos Para a final Tem que fazer A corrida De regulação O piloto Dane O moto Dobra 9 É É O gerador Parou O gerador O gerador Atenção A opção Gordinha O gerador Parou Aqui O gerador O gerador O gerador O gerador Parou E vem Para mais Uma volta Vem ele O piloto Laves E vem Para a segunda Puxão E vem Para a segunda Vem Passando Na segunda O piloto Da moto 7 e 7 E fazenda Corrida De recuperação O piloto Dânio É o Maticínio Dignes Equipe Rodolfo Fumando a peça Churceto Rodolfo É Categoria Local Se classificam Cinco Pilotos Para a grande Final Vem Puxando Vem Puxando A fila É É Vida Votos Na segunda Na terceira Vem Dânio Na terceira Busca O piloto Dânio Fazendo Formos De recuperação O piloto Dânio Assume A terceira Delação E Categoria Local O piloto Naves Moto 7 8 Essa Moda Tem História Edson Cabeção Vem Sabonete Na segunda Busão Vem Na terceira E quarta Colocação O Parceiro Abraçado Dênio Na segunda Dânio Dânio A senhora Segura Busão Vem Para a terceira Busão O piloto Caru Erra Belo Vem Para a quarta Busão O piloto Da Busão O piloto 99 É Categoria Local É Show É Sábado Dênia Segura Primeira Busão De Noturais Moto 7 8 Vem Passando Para mais Uma Volta Levanta A plaga Levanta A plaga De duas Voltas Duas Voltas Categoria Local Levanta Dois Passando Da Brieira E Vem Para a Segura Busão Levanta Dois Motos 99 A terceira Sabonete A quarta Cauê Rabeiro É Categoria Local Quatro Filhos Oficial Regis Romão Tiroca Motos Romão Filho Gabriel Cunha Vim Ica Vista Motos Oficial Sugirão Vem Manuel Hugo Motos Quartição Motos Levanta a placa De última volta Levanta a placa De última volta Levanta a placa Local E abertura Titulada 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 5 pilotos Para a final Vindades De ponta A ponta Vindades Na primeira Tempê Para a segunda Levanta a segunda Na terceira posição O piloto Cícero Arthur É categoria Categoria Local Sorcero Sorcero Obrigado.